Fala meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Evelyn e no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês comprinhas da 25 de março que eu fiz na loja Fashion Makeup. Se você gosta de vídeo de comprinhas já vai dando like que é muito importante. Como vocês já estão acostumadas aqui no canal, os nossos vídeos de comprinhas não tem 30 minutos porque eu não sou rica. É a verdade, não minto. Aí aos pouquinhos eu vou indo lá e gastando aos pouquinhos e a gente vem, traz um vídeo pequenininho, pronto, acabou, mostra as coisas e se vocês quiserem resenha ou vídeo de algum desses produtos já vai deixando aqui embaixo nos comentários que aí eu já vou me preparando e trazendo pra vocês, tá bom? Se inscreve aqui também se você gosta de vídeos da 25 de março, de dica baratinha. Nesse canal, meu amor, o foco é esse então se você gosta, se inscreve pra não perder mais nada e agora sim, bora lá pro vídeo. Gente, eu estive na 25 de março no lançamento dos batons da Ana Ju e eles lançaram seis cores com seis blogueiros e foi muito legal o evento, ele foi lá na Fashion Makeup e eu aproveitei que eu tava dentro de uma loja de maquiagem num evento e fiz o que, gente? Minhas comprinhas, né? Gente, a lesada aqui perdeu a notinha e não sabe os valores de cabeça, desculpe E eu vou começar mostrando pra vocês esse pó baked da Mislari que eu tava querendo há muito tempo já desde quando eu vi no lançamento deles, lá no showroom deles esse daqui que eu comprei é a Corá e eu gosto muito de pó solto, eu gosto de fazer a técnica do baking então eu tô muito ansiosa pra testar esse pó e ver se ele vai me atender da forma que eu estou esperando Também na Mislari eu comprei esse duo de contorno aqui, ó Eu achei muito legal esse duo, é uma parte contorno e outra parte um pó compacto, pelo que eu tô entendendo Mas tem pessoas que eu já vi em vídeos que mistura as duas cores e fica bem legal, enfim Esse tom de contorno é um pouco quente, eu gosto, gente, essa é a minha vibe, contorno quente Então, comprei porque eu quero tentar trazer pra vocês uma maquiagem usando o máximo de produtos Mislari que eu consegui Então eu tô ali trabalhando pra isso, comprando as coisas e aos pouquinhos eu vou ter tudo E aí, eu acho que na verdade já vou ter tudo, eu acho, vou até dar uma olhada aqui nos meus pertences Que aí provavelmente eu consigo trazer um vídeo de make só com Mislari E comenta aqui embaixo também se vocês querem esse vídeo, né gente? Vai que vocês não querem Comentem aqui, tá? É claro! Eu comprei, gente, esse iluminador aqui da Playboy Ele é lançamento, eu mostrei pra vocês quando eu fui no showroom da Playboy Todos os lançamentos da marca E eu comprei porque, olha gente, é lindo demais Essa embalagem cartonada me conquistou de verdade E ele tem esse design todo parecido assim com os iluminadores da Kylie Jenner Que é riquíssima Então a gente tenta, né, ficar um pouco rica com uns negócios assim Que é inspirado nos produtos gringos A gente já sente realizada, eu pelo menos me sinto bem realizada Esse daqui, gente, eu não sei dizer qual que é De verdade Eu acho que esse daqui é o A1 Mas eu posso estar errada Eu não sei ver as referências da Playboy, sabe? Mas é o único dourado Eles lançaram três cores E esse daqui é o único que é douradão assim Vou passar o dedo aqui bem de leve, gente Pra vocês verem a pigmentação desse negócio É surreal Olha o brilho disso, gente Tem mais outras duas cores Que eu também achei linda Mas eu falei, eu vou levar uma só, né? Se segura, Juliana Aí, gente, a Louis Anson lançou o quê? Duas paletas super famosas E sim, gente Eu comprei uma das duas paletas que eles lançaram Que estão super famosas Essa daqui, que é a Sweet Love Ela é inspirada claramente na paleta da Ruda E é uma paleta muito linda, gente Pelo amor de Deus, que paleta linda Eu tô um pouco chateada Porque eu já andei vendo umas resenhas aí na internet Eu vi que não esfuma com facilidade É um pouco difícil Trabalhosa Enfim, ainda não testei Provavelmente eu vou fazer um vídeo Testando junto com vocês essa paleta, tá? E eu fiquei muito feliz de ter encontrado Porque essa paleta aqui Tá chegando na 25 e sumindo Tá chegando e sumindo O povo tá comprando muito Porque é uma paleta muito linda, assim, sabe? A embalagem é incrível As cores também Enfim E aí a Louisanne se lançou uma paleta Que se chama Colorful Que é mais ou menos isso daqui Só que é maior, assim Sabe? É como se fosse duas dessas, assim Ela é mais quadradona, assim, sabe? E aí eu fiquei na dúvida Se eu comprava ou não Porque eu já tinha visto alguns vídeos Não é que são negativos Mas alguns vídeos que Eu percebi que seria uma paleta difícil de trabalhar Então, o que que eu fiz? Eu comprei essa daqui Que é a Pretty Que é, tipo, uma versão menor Da Colorful Que é aquela maiorzinha Que eles lançaram E aí essa paleta Pretty Tem duas versões Essa minha aqui é a versão B Eu escolhi essa versão aqui, gente Porque ela tem mais tons quentes E a gente gosta de trabalhar Com o olho avermelhado A gente gosta de fazer um olho rosa Um olho alaranjado Então, olha, gente As cores são incríveis De verdade E aí eu comprei A paleta também tá muito bonita Assim, sabe? A embalagem Tudo Eu gostei de tudo, gente Só espero de verdade Que funcione comigo De verdade Espero mesmo Porque, olha A gente compra as coisas Querendo que funcione, né? E agora Pra finalizar, gente Como eu estava num evento Da Ana Ju Quando eu fiz essas comprinhas Eu ganhei esses dois batons Aqui, ó Um eu ganhei assim que eu cheguei no evento E o outro eu ganhei na minha comprinha Eles colocaram E aí aqui, ó Eu tenho o vermelho sedução Que é um tonzinho assim Não é um vermelho muito aberto Mas também não é tão fechado E eu ganhei também a cor chocolate Eu não queria abrir esses batons, gente Porque eu não sei se eu já tenho deles Aí eu faria um... Colocaria por um desapego, sabe? Mas eu quero mostrar pra vocês Um swatch das cores Então eu vou abrir aqui Qualquer coisa Se eu já tiver Eu coloco no sorteio Mas, enfim Tá novo, né? Não vou ter usado na boca Vou ter usado só pra fazer um swatch Na realidade Coisas assim de sorteio Geralmente A maioria dos produtos usados São usados só pra isso mesmo Pra fazer um swatch O cheiro dos batons da Anajú São sensacionais, gente Parece doce Esse aqui me lembra Babalu Parece chiclete Parece doce A textura desses batons aqui É... São mais grossinhas, tá? O lançamento da Anajú A textura é mais fininha O lançamento tá aqui, ó São seis cores que eu recebi lá E, ó Aqui tá o swatch Do chocolate E do vermelho sedução São duas cores muito lindas Mas como eu falei Essa versão aqui, ó Ela é um mate mais grossinho Sabe? É um batom mais grossinho Mas podem confiar Que essa versão nova aqui deles Se você prefere um batom mais fininho Essa versão tá mais fininha, tá? Inclusive, gente Já tem foto lá no meu Instagram Esperando a sua curtida Então já me segue Vai lá Olha as minhas fotinhos Eu costumo postar Bastante foto de produtos Dando dicas pra vocês Então, bora lá, meu amor Porque o meu feed Não é feed com um monte de foto Da minha cara, não Para de ser doida Eu não gosto disso, gente Eu respeito quem faz, tá? Deixa eu falar aqui Mas é que eu acho que a minha cara Não vai acrescentar na tua vida Então eu vou intercalando E aí eu vou colocando Dicas de produtos Lá no Insta Então eu acho que é maneirinho De você ir lá conhecer o meu feed Tá bom? Então, gente Essas foram as minhas comprinhas Foram poucas coisas Mas aos pouquinhos A gente vai indo E comprando mais E comprando outras coisas Que vão lançando De fato Eu não preciso comprar, gente Mais maquiagens Mas é que as marcas Vão lançando as coisas E a gente quer trazer o conteúdo Pra vocês Então a gente acaba o quê? Comprando maquiagem É a verdade Não minto Enquanto a gente não é Um youtuber top Que ganha tudo Sabe? Que recebe as coisas em casa A gente tem que trabalhar E usar nosso dinheiro Pra investir aqui, ó Em conteúdo Pra esse youtuber Tá bom, gente? Então clica no gostei Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar um comentário Aqui que é muito importante Comenta aqui Se você quer a resenha De algum produto Se você gostou da ideia De uma make só com mislare Comentem aqui Que aí eu já vou acelerando Tá bom? Pra gravar E se você é nova Pra que não saia do vídeo Sem se inscrever, meu amor Se inscreve Nesse canal Do Muita Dica Baratinha Então se inscreve Clicando nessa bolinha Aqui do lado Eu vou amar até você Aqui na nossa família Vamos aumentar ela, meu povo Nos ajude aí Compartilhando o vídeo Também No seu Facebook No grupo da família Vai ser muito bom Pro crescimento do nosso canal E aqui na tela Eu vou deixar outras opções de vídeos Pra vocês continuarem Neste momento aqui no canal Tá bom? Vai olhando outros vídeos aí Vai viajando na maionese Comigo aí Tá bom? É isso então, gente Um beijo no Cora E até o próximo vídeo